Banicó Um programa tão sensacional Sucesso Na cabeça Do meu pai É, nós ouve mesmo Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Aqui está nosso Robert de hoje Tiago de Almeida Babosa É o Babosa Tiago tem 24 anos e é analista fiscal Isso aí, Emilio Faz um analista fiscal Eu analiso os impostos de uma empresa, um comércio de vestuário Dá o tombo Dá uns tomézinhos Não dá mais para dar tomé Não tem como, está tudo amarradinho Não tem mais jeito Não tem um jeitinho, não tem? Aí é lá em cima, o pessoal lá em cima Lá em cima consegue Paraíso fiscal Marina Manta Caiman Island Caiman Island Você sabe quem tem Mais dinheiro em Caiman Island? Quem? O Vaticano Jura? É Obras Vaticano Outro dia eu desci com a Marina Eu falei Porra, está vendo o prêmio da Mega Sena? 60 milhão Ela falou 60 milhão faz de que? Ah, para ela? Eu falei Olha Marina, 60 milhão Ela fez Posso fazer uma pergunta com muita inveja? Porra É verdade que teu pai te dá 30 pau de mesada? Nossa, esse é o máximo Isso é verdade É semanada É semanada Não, não sei Eu sei que é deselegante, invejoso Deixa eu falar Eu conheço dois ricos Que ganham mesada Olha lá O Iê Iê ganha 15 pau Mas ganha 15 pau e o AP Isso 15 pau para gastar Limpo E a Mântega 30 mil 30 mil Mais um apelo Tá bom, né, meu? Porra Porra, 30 pau de mesada? Se você estiver escutando essa Se você estiver escutando a gente aqui ao vivo Papai Guido Por favor, você pode me dar Pode aumentar essa mesada Que está muito, muito baixa Muito bem É, o que reino Mas isso não interessa É a vida particular dele Ela é rica mesmo Que pronto Deixa ela Laranjinha Deixa ela Ela tem o poder A gente tem inveja dela Temos Total Que confidencioso Beleza, magreza, dinheiro O Emílio pode falar uma coisa As pessoas não acreditam Não acreditam ou não As pessoas não acreditam ou não Como é que você mantém a gasolina De um Audi A 8 A 8 A 8 Não dá Desculpa Ninguém Não faz Ou é book em rosa Ou é É book em rosa É book em rosa É É corzinha de cebion Deixa eu falar Mas isso não pode falar É Deixa quieto Peça desculpa Desculpa Marina E o helicóptero Você esqueceu de falar Não, o helicóptero Você não tem Você pega emprestado E finge que tem A gente está exagerando Avião Palavras de otimismo Com o bebê gigante Palavras de otimismo Com o bebê gigante Esse é o famoso 16 toneladas Diga lá, Paula Tarde, turma amiga Vamos lá Tarde E aí, gordinho? Beleza, velho? Vamos aí Vamos embora, vamos embora Acordar para quem você é Requer desapego de quem você imagina ser Chupa mandão Chupa mandão É isso aí, bicho Chupa gostoso Você me pergunta Quem é o Bispo Formigone O Bispo Formigone Ele tem um projeto Muito bacana De tratamento Para a cura dos vícios Nossa Que legal Vício de comer Nós estamos trazendo ele aqui Ainda rola? Para ajudar uma pessoa Vícios Várias pessoas A finalidade Presta atenção A finalidade é a libertação dos dependentes Ele já tem mais de 40 países São 3 milhões de pessoas E ele escreveu a última pedra Que vendeu mais de 2 milhões e meio de exemplares Vendidos no mundo inteiro Certo? Best seller Que legal Vício tem cura oficial Ou seja Você pode Se curar dos vícios Cheio o título do livro Qual tipo de vício? Presta atenção Oi? Qual que faz? Qualquer um Nós vamos conversar com ele hoje Vamos comer doce Comida Aliás Queria trazer É uma coisa mais ampla Agradecer aqui o Felipe Muito obrigado O Felipe que será o líder da nossa igreja Surra de bênção Surra de bênção Pastor da lua Pastor da lua Pastor da lua Vamos ver se o bispo autoriza o Felipe Depois das coisas que eu tenho para falar Nós vamos pedir autorização Ela não vai falar as coisas ainda Nós vamos pedir autorização para o formigone aqui Que legal Para a nossa igreja Que brevemente estará com sua sede Numa região central Boa Boa Estamos procurando um galpão 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 A da risada A da risada A da risada Você vai ver A riquinha da risada Não tem o bola de neve Que é uma coisa mais moderna O nosso vai ser surra de bênção Vai ser mais moderna O nosso vai ser ovo Se alguém conhece um galpão Por favor É isso aí É isso aí Vamos trabalhar? Bora, bora, bora Muito bem, meus queridos Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje uma presença ilustre nesse programa Ele é coordenador e realizador do projeto Tratamento para a Cura dos Vícios Exatamente Autor do best-seller A Última Pedra Com mais de 2 milhões e meio de exemplares vendidos no mundo todo Está aqui Bispo Formigone Prazer Foi difícil E a todos Foi difícil Foi difícil Foi muito Foi muito difícil Você está em Porto Alegre? Estava em Porto Alegre Agora estou aqui na João Dias Santa Mária Está aqui em São Paulo Você vai cada hora para um campo É isso, Bispo, ou não? É, a gente nesse tratamento viajando muito Como é que funciona o Bispo? Como é que funciona a vida assim de um cara da igreja? Emílio, primeiro que falando de vício Quando a gente fala desse assunto vícios Segundo a Organização Mundial da Saúde Diz que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal Aí quando você vem com essa tese Que vício tem cura? Você já está contrapondo tudo isso E para você apresentar uma tese Você tem que apresentar fatos E aí a gente corre o mundo todo Apresentando e provando que vício tem cura Então, cada hora, assim como o vento Onde ele bate, a gente está A gente vai E cura mesmo o vício? A prova A prova que vício tem cura São as pessoas que chegam nesse tratamento Que já passaram por 30 internações 20 internações Pessoas que gastaram rios de dinheiro Com clínicas, com drogas E o vício Porque o problema do viciado é a vontade Acabou a vontade, acabou o desejo Muda a mentalidade, muda a cabeça, muda a família, muda tudo Mas isso não é difícil demais É, deve ser difícil Porque é uma coisa, o vício é um negócio maldito Pô, você sabe que quando a gente fala de vício Ele entra na tua casa, o vício Sem tocar campainha Sem bater na porta Sem pedir licença Tem pais aqui Que o pai só descobre Quando descobre que o filho é viciado Ele já está viciado há 3 ou há 4 anos Já está no crack, na cocaína e etc Não vamos exagerar também, né Bispo? É extremo Vamos ficar na maconha por enquanto É melhor, é melhor, é mais familiar Vamos na manha, vamos na manha Os caras se assustam Claro que no passado começava pela maconha Quando a gente fala de crack, por exemplo A gente já remete a nossa imagem A Cracolândia A mil pessoas, duas mil pessoas na Cracolândia Mas o crack hoje com 2 reais Você consegue dar uma pipada no crack Então a molecada hoje já começa no crack Porque a droga mais barata hoje Mais barato é o crack Agora Bispo, por que você se interessou pelos vícios? Por que você foi para esse caminho? O vício sempre vai ser apresentado A qualquer pessoa pelo seu melhor amigo Nunca pelo inimigo É sempre o melhor amigo É sempre o colega da escola E é sempre a mesma conversa Você não vai se viciar Você não vai se viciar Você não vai... Isso aqui é só um barato É só um fim de semana É só para curtir Mas quando ele abre os olhos Já está dominado por aquela substância Se sempre querendo um pouquinho mais Ou uma droga um pouquinho mais forte Mas eu quero saber você Por que você... Que entrou em algum momento? Algumas pessoas também têm aquele pensamento seguinte Se você tem uma família desestruturada É mais fácil você ir para as drogas Eu não tive uma família desestruturada Tenho pai, tenho mãe Que sempre orientou ao que não fazer Mas entre os amigos Entre as amizades Já que eles apresentam como uma coisa boa Então é só para provar Vamos provar E aí você vai provando E vai entrando Eu comecei com a cola De sapateiro E em seguida Com os inalantes Já ia maconha E uma coisa foi puxando a outra Eu fui viciado em crack Cocaína, maconha LSD, êxtase, rachixe Chá de cogumelo Cigarro Eu vivi o inferno Viciado em LSD Eu comprava quilo de cocaína Quilo de maconha Traficava para manter o vício Vendia a moto em dois dias Fumei em crack Mas foi lá no interior Lá em Dracena Lucélia É, Lucélia Tem muito o que fazer lá É Tinha tudo isso lá Tinha tudo isso lá Tem Aqui na esquina Todo lugar tem É E Lucélia Depois mudei para americana O meu final No vício do crack Já estava Já estava morando em americana E aí você foi internado? Não Não, ele fez um churrasco Foi para a igreja É O O Felipe Ponte Felipe também, né Felipe Você também era Você era nóia, né Você era nóia Muito, muito O que você usou? Eu comecei com a maconha É uma escada, né E depois eu acabei indo para a cocaína E assim O engraçado disso é que é o seguinte Você Até você entender Que é realmente um meio que uma coisa espiritual Que age na mente, né Meio que Pô, só a última vez Você para quando você quiser Você não é viciado Faz hoje Um dia você para Você é completamente dominado, né E até você entender isso Eu demorei Para entender qual o inimigo que eu estava lutando E quando eu descobri que era um problema espiritual Eu fui livre Mas ele não está bom ainda, né O bispo Ele não ficou bom, né Ele não está bom ainda Muita sequela Eu não tenho vergonha de falar Porque as pessoas têm vergonha de falar Que foi viciado O vício é um problema espiritual? Eu não tenho vergonha Estritamente espiritual E vou te provar por quê Por quê? Porque se o vício fosse só a substância Só o pó Só a erva Então a ciência Ela ia criar uma outra substância Um antídoto Para neutralizar Como existe hoje Tem a ibogaína Que eles dizem Que você toma uma injeção de ibogaína Que é de 8 a 10 mil reais E sai à vontade Que é por engano Eu já atendi pessoas que tomaram a ibogaína Fica dormindo dois dias dopado E depois volta de novo Tem a metadona Que é para tratar a heroína Aí a pessoa começou a se tratar com a metadona E ela ficou viciada Na metadona E na heroína Então Se o vício Não fosse espiritual Então me explica Uma pessoa viciada Por exemplo Em jogos Ela não inala nada Não cheira nada Não fuma nada Mas ela tem Acaba com o dinheiro dela Ela tem os mesmos sintomas do viciado Na cocaína É adicta do mesmo jeito Que é a mesma voz que diz o seguinte É só hoje Depois você para Só mais essa vez Depois você para Se ele ganha nos jogos Joga de novo Vai ganhar mais Se ele perde Você tem que jogar de novo Para recuperar E aí É sempre aquela voz Só hoje Depois você para E ele não consegue parar nunca Então aí fica a prova De que o vício realmente É um espírito Que domina a cabeça Que domina a mente Aí Emílio Você vai para uma clínica De reabilitação Por exemplo Para você se limpar Limpar o seu sangue Que eles dizem Limpar o organismo Daquela droga Mas aí você fica Seis meses Na clínica Sem a droga Mas o desejo Continua latejando Continua gritando Na tua cabeça Quando você sai da clínica Você volta a usar droga Pior do que antes Mas se você cheirar A cocaína agora Depois de dois dias Só vai aparecer Derivado da cocaína Na urina No sangue Não tem mais nada Então o problema Não é no sangue Do viciado O problema está na mente Está na cabeça Cabeça Domina a mente dele Mas não são dois componentes O químico também E o espiritual Porque tem um processo Que realmente o cara É uma química Que está dentro Do que você está falando Também Não adianta só Você Sensações Sensações O efeito Da cocaína Daniel O efeito da cocaína Vai durar um tempo Passou aquele efeito Isso aqui é mais O efeito do crack Por que o crack Hoje está em alta Porque em 8 a 10 segundos Ele dá o efeito Que a cocaína Só faria O bagulho é bom O bagulho é bom Bate mesmo Depois de 15 minutos 15 minutos Dura? Não Estou dizendo Depois que você cheira Dar o primeiro tiro Só daqui 15 minutos Que vai começar a sentir E o crack 10 minutos O crack é na hora Ligação direta Pá Até porque o crack É 10 vezes mais forte Que a cocaína Por que é tão barato Ser tão mais poderoso Porque o crack É a raspa da cocaína Podemos falar assim É a sobra É Mistura calvigem Gasolina e etc Faz a pasta E um quilo de pasta Base Um quilo de pasta Base de cocaína Você faz um milhão e meio De pedras Nossa De crack Isso aí surgiu O crack ele surgiu Quando os Estados Unidos Ele reforçou as fronteiras A cocaína ficou muito cara Aí eles desenvolveram O crack Porque a cocaína Você já não conseguia mais Ela estava muito Custando muito alto E tinha que levar Num volume muito grande Aí eles inventaram O crack Como existe hoje Drogas Essas drogas sintéticas Que nem catalogada é Sim A pessoa acha que aquilo Já é uma droga Todo dia surge uma droga Todo dia surge uma droga Agora por que você acha Que está acontecendo isso Ô bispo Por que as pessoas Estão assim Precisando Usar tanta droga Você sabe que o vício É a ausência de alguma coisa Porque falta alguma coisa Você vai buscar em algo Se você tem um vazio Se você tem Uma angústia Se você não tem Um Deus Vamos colocar assim Para te guiar Para te dirigir Então você vai recorrer A uma substância Vai recorrer a um vício Você vai trocar Deus Trocar uma fé Por exemplo Por uma substância Então o vício Acaba sendo isso A cocaína Ou a substância Seja ela qual for Ela passa A ser o seu senhor Você é escravo dela Você é dominado por ela E vive em função Você acha que a espiritualidade Da galera Está muito Está muito baixa Hoje em dia Você acha que a gente Não cuida mais Da espiritualidade É por isso que Está precisando Tanto usar Um método Um amortecimento Por exemplo Você acha que A sociedade Se tornou tão dolorosa No sentido de Viver de tantos encontros Dolorosa Sociedade nunca foi Tão confortável O mundo nunca foi Tão confortável Mas as pessoas Andam muito perdidas Olha o coquetel De drogas Que existem No mercado Cada vez mais de coisas Tipo Mais para beber Para aguentar uma balada Mais para fazer o que Antigamente Você ia dançar na Fanta Você dançava a noite inteira Tomando Fanta Entendeu E hoje parece que as coisas Não, as drogas sempre existiam Sempre O Bispo Eu tenho uma pergunta Em cima Dessa história toda Você não acha que Esse estilo Esse lifestyle Das pessoas Do mundo capitalista Desse jeito de Todo mundo Querer ter mais seguidores Todo Cada um ser melhor Do que o outro Metas De trabalho Incessante As empresas Todo mês Tem uma meta Para ser batida Essa Como é que se diz Trabalhar Esse VU Aceleração máxima Nós somos programados A trabalhar hoje Na máxima Isso não pode acarretar Uma ligação direta Com o vício Também Porque uma alta Tenta uma alta Autoafirmação Isso Porque o exemplo A gente está numa reunião De negócios De empresários Por exemplo Ele vai ali no banheiro E vai cheirar Vai dar o tirinho dele lá Porque ele precisa Da cocaína Para se manter acordado Precisa da cocaína Para ativar Um pouquinho A cabeça dele Que está meio cansado Hoje Porque passou a noite inteira Acordado Então nessa Ele vai pensando assim Mas isso aqui Não está me dominando Porque eu não estou Roubando nada em casa Para usar droga Eu estou usando Com o meu dinheiro Eu tenho dinheiro Para usar droga Por exemplo E ele vai levando Um tempo Um tempo da vida dele Assim Eu vou usando a cocaína Assim como uma pessoa Usa um remédio Um psicotrópico Para dormir E etc Ele usa para viver Mas quando ele abre os olhos Ele já afundou de vez E aí já passa Dias e noites Usando Consumindo Enfim Mas você chegou a ler O livro dos 12 passos? Olha Eu cheguei a ler Dos 12 passos Narcóticos Anônimos NA E aí a gente vem Com um monte de tese Quando você descobre Que o seu filho é viciado Primeira coisa que vem Na tua cabeça Eu vou internar Mas aí você vai internar Primeiro dá umas porradas nele Para ele saber 3 tapas na orelha Dá uns 10 tapas Bem dado Na orelha Antes da internação Então mas se funcionasse Então nós não teríamos Ninguém sofrendo hoje Com os filhos no vício Aí se funcionasse assim Aí o que acontece O psiquiatra tem algumas teses Ele diz assim Despreza o teu filho Corta a mesada dele As regalias Que ele vai entender Que ele está fazendo A família sofrer Tira ele de casa até Mas aí quando a família Faz isso Ela se torna inimiga dele Ele vai se afundar Ainda mais no vício Aí você vai para uma clínica A mais barata Ou a mais cara Vão dizer a mesma coisa O vício é uma doença Incurável, progressiva e fatal Não tem cura Como que eu vou pagar Uma clínica Sabendo que não vai ter cura Como que eu vou deixar O meu filho lá 6 meses Sabendo que não vai ter cura Nós temos clínicas aqui Em São Paulo De 10, 15, 20 mil reais A mensalidade Eu já atendi pessoas Que pagaram isso por mês E voltaram a usar droga Pior do que antes Aí como que eu vou deixar Alguém Internado numa coisa Ou numa clínica Que não vai ter resultado Não vai solucionar Eles dizem que o adicto Vai ser sempre um viciado Em recuperação A vida inteira A vida inteira Vai estar E que não pode ter vida social Você não acredita nisso? Não acredito Até porque se funcionasse Nós teríamos então As pessoas Eu pedi para ligar Nas clínicas A repórter Ligando E todas falaram a mesma coisa Não, não tem cura Até porque também na clínica Agora você disse que você cura Eu não Eu não curo Eu só apresento Um tratamento que funciona E aí eu sou incisivo em dizer Se você vir ao tratamento E obedecer a disciplina Do tratamento Se não acabar o vício Eu como a Bíblia Na tua frente Com capa e tudo Sem água Não, não come a Bíblia Não, não come a Bíblia Não, é pecado Ô bispo Ô bispo Me fala uma Quantas pessoas você já Porque seu trabalho é muito grande Seu trabalho é muito importante É pouco divulgado Assim, o trabalho que você faz E é muito importante Eu acho uma das coisas legais Da igreja É justamente isso É esse trabalho social Inclusive teve aqui Eu não sei quem Que esteve aqui Que falou exatamente isso Quando a gente teve O problema aqui Na Cracolândia Que a gente teve esse problema Aqui em São Paulo Na Cracolândia Que eles estavam tirando E ele estava falando o seguinte Resolve esse problema É o seguinte Chama os pastores Pega cada igreja Pega três E leva para cada igreja Que está resolvido Esse problema Quantas pessoas O senhor já atendeu? Eu não tenho um número De pessoas atendidas Há três anos atrás Eu fiz Uma pesquisa No Brasil Nas igrejas Das pessoas Que chegaram Viciadas Elas assinaram Uma folha Colocando o nome CPF O vício que tinham E pessoas que não tinham Mais o vício Naquela época Deu 71 mil Mil e duzentas pessoas Nossa Então Isso há três anos atrás Aí depois o tratamento Ele acabou Crescendo Expandindo Em todas as capitais E as catedrais Que a gente tem Enfim Agora quando você fala Da Cracolândia Nós temos testemunhos De pessoas Que ficaram na Cracolândia Que viveram na Cracolândia E vieram para o tratamento E foram curadas Eu falei até com Alckmin Com o governador O seguinte Eu falei O senhor sabe Quanto que gira a Cracolândia Por mês Em média De grana De grana Ele disse não Em média De cinco a dez milhões De reais Por mês Então como que você vai Tirar o viciado De um lugar Que tem droga É business né Nós temos no Brasil O único lugar Liberado para você Usar drogas Sem que a polícia Te prenda E vigiado pela polícia Se você for hoje Na Cracolândia E eu sei disso Porque já fui E você A polícia Está cercando as esquinas Você chega Dezoito horas Que a maioria Do fluxo É dezoito horas Você sai do emprego Com mil reais no bolso Você chega Na Cracolândia Você compra Cem pedras de crack Com mil reais Você senta ali E você fuma As cem pedras de crack E ninguém vai te Encher a paciência Se você sair dali Com as cem pedras E a polícia te pegar Você está preso Então ali é liberado Você fumar Legal aí Então o maior fluxo De horário É Depois das dezoito horas Claro que aí tem aqueles Que Eles ficam numa situação Tão aloprado E tão alucinado Para ter mais uma pedra Que varam a noite E ficam o dia todo E os que ficam lá Vários dias São aqueles que compram Uma pedra por dez Quebra Fuma metade E vende a outra metade Ali na esquina Por dez de novo E assim ele vai Vivendo Vinte e quatro horas Na Cracolândia Então como tirar Essas pessoas da Cracolândia Eu fui lá na Cracolândia E alguns Que já conheciam o trabalho Falaram Bicho formigoni Ora aqui em mim Então Faz aqui agora E lá na hora Porque quando você tira O espírito do vício Que domina a mente O que acontece na hora Tanto que No Youtube Eu tenho centenas De vídeos assim A pessoa na hora Começa a ter nojo Daquilo que dominava A vida dela E eu fiz isso Na Cracolândia Mostrei lá Para eles Na Cracolândia Não importa o lugar A pessoa sentindo nojo Então Para você tirar A pessoa de lá E vir Por exemplo Para a igreja Ela não está ali Porque ela quer ir Para a igreja Ela está ali Porque ela quer mais uma pedra Alguém Um dia disse assim Por que você não vai Então lá na Cracolândia E liberta As pessoas que estão Na Cracolândia Porque quem está na Cracolândia Quer mais uma pedra Não quer ajuda Não quer a cura Ela quer resolver A pessoa precisa estar decidida A querer se ajudar Esse é o primeiro passo Claro Lógico Não adianta você forçar Esse é um grande problema também Quando você força Esse é um tratamento Que a pessoa não queira Só piora Agora tem um detalhe Toda clínica convencional O viciado tem que ficar internado Mas nesse tratamento Por exemplo Seu filho Ele jamais vai dizer Que é viciado Ele diz que é usuário Vai para a hora O viciado ele nega sempre A princípio E ele também não vai querer vir A princípio ele diz Eu não vou lá Não quero ajuda Está valente Está valente Porque o viciado Ele passa a ser Como se fossem duas pessoas Morando do mesmo corpo Ora uma pessoa Calma daqui a pouco Uma pessoa agressiva Uma pessoa que tenta De mil maneiras Ele tenta esconder Tudo da família Mas aí a família Vindo no tratamento Representando o viciado Já que o vício É um espírito Onde ele estiver Usando drogas Se a família Se a família estiver vindo E obedecendo A disciplina do tratamento O vício vai sair Nós temos testemunhos De mães Que vinham Enquanto o filho Estava na droga O filho estava no tráfico E resultados E testemunhos de pessoas Que o filho chegou em casa De madrugada Bateu na porta do pai Com nojo da droga Eu estava lá usando droga Comecei a vomitar Comecei a passar mal E etc E depois veio Para o tratamento Hoje está transformado E você disse Que momento Você decidiu Se livrar Dessa desgraça Foi alguém Que te levou Foi você mesmo Que Em que momento Que a pessoa Dá para Chega Deu Quando Chegou a esse estágio Que eu já estava morando Dentro de um boteco Bebendo pinga Fumando crack Todo dia Vendi a moto Em dois dias Fumei em crack Aí a irmã Do rapaz Que usava droga Comigo Ela disse assim Tem a igreja universal Se você for lá Isso aí vai acabar E eu sempre ouvi O que todo mundo Já ouviu Eu sempre ouvi A mesma coisa Falando da igreja universal Lá os pastores roubam Lá eles enganam E são ladrões Mas eu pensei Comigo o seguinte Pera aí Só tem um jeito De saber Se realmente lá Eu serei ajudado Ou se eles são ladrões Eu não tenho outra alternativa Vou passar lá Eu não tenho jeito Então eu vou Aí chegando lá Eu descobri E entendi o seguinte Eu obedeço a droga A minha vida Em função da droga Eu vivo Para a droga Eu traficava Eu tentava De alguma maneira Multiplicar A cocaína A maconha Para tentar Para continuar usando Mas eu só vou saber Se isso aqui funciona Ou não Se eu obedecer Então eu vou obedecer Eu usava a droga Todo dia Passei a ir para a igreja Todo dia Passei a ouvir E colocar em prática O que estava sendo passado Quando eu vi Que o vício Era um espírito Lá manifestado Porque a mesma bíblia Que fala que tem Deus Fala que tem o diabo Sim A mesma bíblia Que diz que tem Deus Está escrito que tem os demônios E vi o espírito manifestado Dizendo que ele que fazia Que ele que dominava a mente Que ele que estava ali Agindo na vida daquela pessoa Eu falei Então comigo Não vai dominar mais não Não vai morar no meu Não vai usar mais o meu nariz A minha boca mais não Então eu vou obedecer E naquele dia Que eu decidi Decidi Assim como eu me entreguei Para a droga Me entregar para Deus Naquele dia mudou aqui dentro Eu saí dali Ainda na cabeça das pessoas E era o mesmo viciado Mas já mudou aqui dentro E no mesmo dia Aquele amigo Que usava crack comigo Foi me dar uma sacola Uma bolsa Com 40 pedras de crack O infeliz nunca me deu Uma pedra de crack Filha da mãe Mas naquele dia Ele foi me dar 40 pedras E naquele dia Eu disse para ele Hoje eu conheci Um Que era mais forte Que o crack Um Deus Que a sensação De estar com ele É mais forte Do que o crack Eu não quero E o bom Que o poder De Deus Não é ter religião Porque ter religião As pessoas tem mesmo Assim só Então mas isso é fé Né pastor Que todo mundo tem Mas a minha fé É colocada na droga Despertar né É melhor ser viciada Em Deus Do que em cocaína É difícil a pessoa Ter essa fé É difícil Despertar isso Não Então É difícil É difícil dar Essa liga No cara Sabe por que Emílio Porque a bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir A palavra de Deus Eu tive que ouvir primeiro Aí a fé foi despertada Sim mas aí você teve Outro objetivo Que é o que você está fazendo agora Aquilo ficou muito mais forte Eu usei a cabeça Do que Se o que eu estou recebendo aqui agora A mudança que está acontecendo aqui dentro A sensação de estar aqui Na presença de Deus É mais forte que o craque É mais forte que tudo É mais forte que a cocaína Pra que eu quero o craque E o bom É que o efeito não passa Aí diante das lutas Que a gente enfrenta Ou obstáculos que enfrentamos Isso acende É que falam que você É É Tem que evitar de alimentar O seu demônio interno Na verdade Não mas isso é isso né Isso aí Luz e sombra na verdade né Então a pessoa Às vezes ela alimenta mais O demônio interno dela Do que a outra parte boa né Então mas Mas não vamos usar a palavra demônio Porque senão a Amanda não vai acreditar É o celular A sua sombra Não vamos chamar Vamos chamar do sentido da vida Sim O sentido da vida Porque o rei Salomão Ele falava o seguinte Ele falava que o sentido da vida Está em fazer A vida do outro Ser muito melhor que a sua Que é o que você fez Que é o que você fez Hoje você faz A tua realização É fazer com que o cara Não seja Aquele cara Que foi você Então o sentido da tua vida Hoje Para você é muito melhor Porque você está fazendo Uma coisa muito Então é muito maior Muito bonita E está te compreendendo É muito mais instigante É Salomão Mais instigante Do que a droga É Assim como acabou a vontade Esse trante né Acabou a vontade Acabou o desejo Acabou tudo Eu podia guardar isso para mim Eu fui curado Estou beneficiado Eu nunca sonhei em ter família Porque eu vivia para a droga Nunca desejei ter família Nunca desejei ter nada Até porque minha vida Estava já sendo um lixo Então eu podia guardar Essa mudança Essa transformação para mim Mas eu pôo Peraí Quantas pessoas Vivendo esse mesmo inferno Sofrendo Esse mesmo dilema Pessoas E diga-se de passagem Que a droga está mais Na classe A Do que na classe C As pessoas Eu vou falar Elas remetem à Cracolândia Mas o vício está mais Na classe A Do que na classe C Muito mais Muito bem Eu vou fazer um pequeno break Agora o papo está muito bom Com o Bispo Formigone Aqui O Instagram dele é BP Formigone BP Formigone O canal do Youtube É Vício Tem Cura Oficial Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan E o livro está aqui A Mente de um Viciado Está aqui Olha só Esse aqui É o outro livro Esse aqui é o outro livro O segundo livro Esse é o segundo A Mente de um Viciado E tem também A Última Pedra Esse aqui é o Best Seller Daqui a pouquinho A gente volta aqui Na programação Com o Bispo Formigone Aguenta aí Que a gente volta Tem bastante gente Tem bastante gente assistindo Não sei se são A turma da Cracolândia Ex-usuários A turma da Cracolândia Não é não Eles são usuários Muito bem Meus queridos Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Hoje uma presença Ilustre Aqui no Pânico Temos aqui O Bispo Formigone Coordenador e realizador Do projeto Tratamento para a cura Dos vícios Marina Manteiga Você tem algum vício Marina Manteiga Comida Vício em comida Isso é vício Não é? Também Tem gente que chega ao extremo É compulsão Eles mudaram o nome Para compulsão Botaram o nome Um pouquinho mais bonitinho Mas eu já encontrei casos De pessoas que Sofreram com bulimia Anorexia Que tentava De alguma maneira Já passou em psiquiatra Para tentar se livrar Do vício da comida Mas ela tinha Ela comia, comia E tinha aquela sensação Que ainda estava com fome Que é aquilo que você falou Que é a falta Está faltando alguma coisa Ela recorre ao vício A comida A comida Ao jogo A droga Eu tenho um vício Emílio Seduzir Você tem um vício De seduzir ou igual? É uma coisa terrível Também pode ser Não é? Pode ser Marilos duros É uma coisa triste Emílio Eu tenho uma pergunta Para você Qual foi o pior caso Que você viu Nesses anos todos De drogue style? Quando a gente fala De vício A gente Está falando Sobre uma pessoa Porque Para o carioca Por exemplo O vício do cigarro Junto com o pacote Do vício Que ele pode dizer Mas é só o cigarrinho Mas no pacote do vício Vem a depressão Vem a insônia Vem o nervosismo Vem Uma série de problemas Não é a substância em si Então eu já encontrei Nessa caminhada Por exemplo Na África Pessoas com vício De carvão Comer carvão É mesmo Com o mesmo E tem gravado isso Com o mesmo sintoma Da cocaína Meu Deus Então mas é aí Aquele prazer De comer carvão E de andar Com um pedaço De carvão A pessoa A senhora que Ela foi curada Lá na hora Deu testemunho Ela chegou ao ponto De ir na casa De um vizinho No fogão A lenha De madrugada Roubar carvão Pra comer carvão A situação dela Então Pra uma pessoa Alguém pode dizer Mas é só o vício Do cigarro Ou do crack Ou do álcool Mas aquilo ali É autodestrutivo Tá acabando com a vida dela Não só com a saúde dela Mas sobretudo Com a família Porque uma pessoa viciada A família toda sofre A família toda gêmea Que o viciado Ainda no efeito Da substância Ele vai mascarando Maquiando a vida dele Dia após dia Mas quem mais sofre É a família É a mãe que fica acordada A noite inteira É a esposa Desesperada O telefone toca O coração vem na boca Porque pensa que Aconteceu alguma coisa Então A gente tem no leste europeu O vício do crocodilo Ou crocodaio Que vai deteriorando Toda a pele Tem uma espécie de ácido A base de ácido Vai apodrecendo a pele Vai necrosando Necrosando a pele A carne E a pessoa Mesmo assim Continua injetando Continua usando a droga Agora você acha que é possível O uso recreativo Sabe Esporadicamente Dar um Tamar em macaca Comar uma caipiroca Com os amigos Você acha que isso é possível De vez em quando Num churras Assim Uma narguilê Você coloca um aditivo E aí galera Só de sexta É possível Os que O espírito O espírito O espírito baixa só Uma vez por semana Porque os caras falam Você não pode deixar a droga Te usar Esse é o argumento Dos amigos Os que estão hoje Já em estágio final Começaram assim Recreativo De uma forma recreativa Só um fim de semana Depois só mais outro Fim de semana Só um dia Depois o outro dia Também E assim vai Mas você pode não ter o gen Você pode dar a sorte De não ter uma pessoa É o espírito Que se sente Tá bom Vamos chamar de espírito Pode não ter um espírito Obsessor Vamos chamar assim Um espírito Com parte de você Toda semana Amanda não acredita em nada Ô bispo Amandinha não acredita em nada Essa é a que acredita Ela não é Deus no comando Ela está viciada na larica Eu conheço gente Larica total Já falei pra ela Faz mal essa porcaria Eu conheço gente Que foi careta por exemplo Até os 29 anos Não usava nada Aí tipo a partir disso A coisa de amigos começou O espírito baixou Tipo amigo gente Todo mundo sabe Ou não só amigo Não mas é o livre-arbítrio A pessoa que aceita Às vezes uma decepção emocional Ou pra fazer parte A perda de um familiar Fazer parte da tribo Alguma debilidade espiritual Assim pode-se dizer Porque eu Debilidade espiritual Qualquer pessoa às vezes Tá Fragilidade e tal Às vezes até emocional É falta Então mas isso que tá O que é uma debilidade espiritual Explique pra mim meu querido Sim Porque é tipo assim Você tá vulnerável Você tá com É aquilo que ele falou Emocionalmente Sim Você tem um buraco Você não tem o sentido Das coisas Sim A pessoa tem vazio Dentro dela E é engraçado O senhor falar isso Porque assim No meu caso Foi arrancado De uma tal violência O espírito do vício Que eu nem lembro Que eu sou viciado Muda a página Eu lembro quando assim Eu encontro alguém Ou porque eu lembro Que eu era escravo mesmo Tipo acabava o cigarro Acordava de madrugada Louco pra achar um posto Pra comprar o cigarro É um inferno Uma desgraça Então assim E é arrancado De uma tal violência Que eu nem lembro Às vezes eu encontro alguém fumando Alguém Entendeu Muda a mentalidade Aí eu lembro Poxa eu usei De uma tal violência Que parece que você sonhou Você esquece Mas como é que é O dia que você consegue Tirar o espírito da pessoa É só quem passou Que sabe explicar Você chega hoje lá Viciada No tratamento Se você está indo lá Porque você quer Ficar livre disso E você participa lá Do tratamento E recebe a oração Tratamento é uma vez só É um dia Não Se fosse assim Parece que é uma aula de espírito É uma luta diária É Você vai lá ter o personal trainer O espírito vai ter que sair de você Nós temos Deixa o bispo falar Eu tenho Milhares de pessoas Que no primeiro dia Saiu a vontade Saiu o desejo Ela ficou com nojo Agora Por exemplo Você é viciado em chocolate Você não tem que sentir nojo do chocolate Você só não pode ser dominada por ele Você comer um pedacinho E se sentir saciada É diferente De quem comer uma barra inteira De quem comer duas E querer mais Então é isso que muda Agora Nós temos lá Ns Pessoas que no primeiro dia Saiu a vontade Saiu o desejo Mas por que eu digo Ela vir no tratamento E obedecer a disciplina Do tratamento Todo tratamento requer uma disciplina Se essa pessoa Foi tirada do espírito do vício Agora Acabou Saiu da mente dela Ela sentiu nojo na hora Que a gente prova isso lá na hora Ela sente nojo da cocaína E por que a gente mostra na hora Porque as pessoas chegam E na hora do tratamento Eu pergunto Quem tem droga aí Cocaína, crack, maconha E você quer ficar livre Joga aqui agora Bota aqui no cesto Manda pra nós Tudo filmado Manda pra nós Já sei A gente pega Pra fazer o teste Na hora Antes de jogar fora Destruir e tal E aí na hora Já dá pra fazer o teste Com a substância Que ela é viciada Então na hora Ela sente nojo Mas se ela permanece No tratamento E aquele vazio Que era ocupado Por um espírito É preenchido Pelo poder de Deus Acabou o vício Nunca mais Ô bispo Você sabe que outro dia Eu tava vendo E é mais ou menos Sobre isso Porque fé é um negócio Cada um tem a sua E é muito difícil Você discutir fé Com as pessoas Despertar o brilho Despertar o brilho Da fé Cada um tem a sua crença Cada um age Da sua maneira Eu tava vendo Uma entrevista Outro dia É com um psicoterapeuta E ele tava falando Porque hoje em dia As drogas lícitas Droga de médico Hoje em dia Quem mais é dealer De droga é médico Eu recebi já Vários médicos Viciados Isso Então ele tava explicando O seguinte Ele tava falando O que que acontece Hoje em dia Vamos imaginar que Você briga com a tua mulher Aí você fica triste Que hoje em dia Não é mais triste Não tá mais na fossa Tá em depressão É Quando você arruma A palavra depressão Você já dá Um outro status Pra ela Não tá mais triste É depressão É uma doença Aí você Vai falar com um amigo O amigo conversa Uma vez com você Conversa duas Ele se enche o saco De você E fala Meu, procura um médico Você chega no médico E fala Médico, eu tô triste Ele fala O que que você tá triste? Ah, briguei com a minha mulher Perdi o emprego Me dá um remédio aí Ele receita Um remedinho pra você Que você vai dar Se acalmar Que não deixa de ser Uma droga Sim E você vai E não há necessidade Pra receitar Mas é a coisa mais fácil E mais simples O que você tá dizendo aí É que você faz algo Que é um outro tipo É um outro tipo Preenche É uma outra terapia É uma outra terapia É um outro jeito De se ver o viciado É mais ou menos isso, né? É porque se você Não tirar O que tá causando Aquela depressão Aquele vazio Aquela tristeza Aquela angústia Desejo de suicídio E etc Você pode dar Todos os comprimidos Do mundo pra ele Que ele vai continuar Com aquele problema interno Aí ele fica lá No divã de um psiquiatra Há horas lá Conversando com um psiquiatra E sai dali Do mesmo jeito Ou dopado Pelo antidepressivo Por isso que a depressão Também não tem cura Porque é um espírito É espiritual A depressão Então Então, mas o que é O espiritual? É um espírito Que vem? É esse espírito? É, você O espírito Que vem? Uma massinha É, Emílio Eu sou Um homem no lençol É, é Então, mas isso Eu sou um espírito Dentro desse corpo Senão você não ia me ver Tá bom Eu, o formigone Mas o espírito de Deus O espírito do diabo Que existe Ele só vai atuar em mim Se eu der abertura Deus não vai chegar E vai entrar na tua vida E vai morar na tua vida E vai chegar E vai dominar o Emílio Só porque Deus Quer fazer isso Ele só pode fazer isso Se você permitir Se você buscar Se você realmente Se voltar pra ele Agora O espírito do diabo Já é diferente O espírito do mal Podemos falar assim Já é diferente Ele entrando Na sua vida Simplesmente Porque você está Desprotegido Da luz Você está fora da luz Você está longe da luz Essas trevas vão Se aproximar De alguma maneira Ou de uma doença incurável Ou problema sentimental Crônico Que a pessoa não consegue Ser feliz com ninguém Ou não dá certo Na vida financeira Tudo que começa Não termina Tem pessoas que são Especialistas no que fazem Boas no que fazem Mas não conseguem avançar Não conseguem progredir Tudo porque tem Um causador A Bíblia diz assim Que não existe maldição Sem causa Se tem um problema Tem um causador Problema crônico Problema todo mundo tem Mas se tem um problema crônico Que você não consegue resolver Tem um causador Enquanto esse causador O nome já diz Causador Não for arrancado Ela vai continuar sofrendo Mesmo sendo a pessoa Mais dedicada Se formou nisso Naquilo Se especializou Ela não vai conseguir Avançar Agora só um detalhe Por que esse tratamento É feito na Igreja Universal Por que a Igreja Universal Cedeu o espaço Para fazer o tratamento Porque, Emílio Ninguém quer Atender viciado Isso aí Isso eu concordo Ninguém quer Ninguém quer Ninguém quer Eu falei com o Alckmin Por exemplo Se o governo Der um espaço Para fazer o tratamento Eu vou lá fazer Se a Igreja Católica Der um espaço Eu vou lá fazer Mas ninguém quer Por que a Organização Mundial Da Saúde Diz que o vício É uma doença Incurável, progressiva E fatal E a gente Apresentando dados Fatos Vidas transformadas Eles não podem dizer Que esse tratamento Funciona Porque se a Organização Mundial Da Saúde Falar que funciona Eles vão ter que pegar Todo o dinheiro Que eles destinam As ONGs E as clínicas E que não provam E que não dão Para eles Nenhum feedback Nada E eles vão ter que pegar E investir Nesse tratamento Ou com espaço Ou livre Etc e tal Tem que pagar Para fazer esse tratamento? É a única clínica Do mundo Sem internação Sem medicamento Sem custo E o principal Com a cura É o principal Então se eu tiver Se eu tiver um problema Eu posso ir lá E eu não vou pagar nada? Nada Não tem que dar dízimo? Nada? Você Ninguém Ninguém é obrigado a nada Na Igreja Universal Aliás na Igreja Universal É proibido proibir Agora quando você Toma consciência Você tem ciência Do que está escrito Aí você decide Se você obedece ou não Se você segue ou não Ô bispo Nós vamos fazer a nossa Igreja que é Surra de Bênção Ela vai chamar Surra de Bênção É o Pentecostal É o Pentecostal Não é? Não É uma igreja Que nós vamos fazer E nós temos Vai ser com um pedaço De pau na mão Porque A rifa de madeira Escrito Bênção E nós vamos fazer Nós vamos achar um galpão Aí nós vamos fazer Nós vamos também fazer Um trabalho desse aí Não é o Felipe? Exatamente Ô Felipe Você foi na Universal O que ele te levou na Universal? Na verdade foi uma mãe de amiga minha Que me convidou E aí eu falei Por que ela te convidou? Você estava na Globo já? Estava Mas como é que foi? Completamente xarope Deu seu testemunho Aí eu Completamente mergulhado Em um vício Só que eu não sabia Que era um problema espiritual Não é? Não, mas tudo bem Como é que ela te levou? Ah tá Ela me convidou Eu falei Vamos lá Aqui na Igreja Universal O que? Fazer o que lá? E tal Eu tinha o mesmo pensamento Que todo mundo tem Só que quando eu cheguei Na Igreja Universal Foi me apresentado Uma fé assim Uma fé inteligente Sem fanatismo Sem Sem religiosidade Uma fé inteligente É assim que funciona Quer? Quer? Não quer? Sem aquela doutrina De maluco De saia De cabelo As pessoas pensam que é religião Não é isso Tem os dogmas Tem os dogmas É simplesmente a fé pela fé Ou você crê Ou você não crê Então é assim que funciona Então isso me interessou muito Sem dogmas Sem tipo Apontar o dedo Isso tá certo ou tá errado Não Você vive pela fé Isso me interessou bastante Então eu fui Carioca Através convidado pela mãe De uma amiga Eu fui conhecer Essa fé inteligente Que a pessoa tem que ser Inteligente E casou com a filha do pastor É Casei com a filha do pastor Eu morro Linda Olha que malandrão Levou a filha do pastor Que família Aprontou Aprontou E pegou Vou contar o que ele faz Engraçado Não bola Fica quieto Vou pegar uma menina legal De família Filha do pastor Não E é engraçado E tipo Sem religião Sem religião Sem nada A sua pela fé Tudo que me dominava Que realmente Era um caroço Na minha vida Que era uma mancha Na minha vida Foi saindo Lavou Isso é muito engraçado E eu queria perguntar Para o senhor O senhor faz o trabalho Na Coreia E na França E em outros países também Como é que expandiu Esse trabalho Até agora Eu queria perguntar Para o senhor Eu queria muito saber Como é que foi A aceitação lá fora Desse tipo de trabalho É impressionante Lá fora A mesma coisa daqui Quando você pergunta Assim Quem aqui tem um familiar Viciado O rapaz da França O Serafim Até mandou agora Aqui para mim Que ele está acompanhando Pelo Youtube Mandou a foto Do dia que estivemos lá Tinha umas 5 mil pessoas E dessas 5 mil pessoas 99% levanta a mão Dizendo que Ou tem um vício Ou tem um familiar no vício Isso em todos os lugares No Japão Na Ucrânia Romênia Em Hong Kong Enfim Em todos os lugares Claro que dependendo do lugar Muda um pouquinho A substância São mais viciados No álcool Por exemplo Na Rússia Na vodka E etc Na Coreia o que? Na Coreia eu não fui Na Coreia Eu não fui Mas Chorro A maconha sintética Principalmente Ela impera Em muitos lugares Lá fora também A cocaína E etc Dependendo do lugar Equador Eu nunca vi entregar Na hora Tanta heroína No Equador Porque a heroína É muito baratinho lá Como se fosse A maconha aqui Então dependendo do lugar Muda um pouco A substância Mas o vício impera Nas famílias E nas pessoas Da mesma maneira Todos os vícios Pastor Todos Porque a rede social Tinha antigamente Nos Estados Unidos Antes do iPhone O Blackberry Tinha uma clínica De Blackberry Tem até clínica Para iPhone Você fica um tempo Sem usar o celular Sem ficar nas redes sociais Não, olha só A internet vicia tanto Que a galera Tá fumando o cabo A internet É É possível curar A pessoa As pessoas te procuram Também Nossa, tô viciado No Insta Curti quatro fotos Hoje Eu acho que Rede social É pior que heroína É pior que heroína É pior que heroína Você fica hipnotizado Sai o espírito E domina a gente A definição da palavra Vício É toda a ação repetitiva Que provoca um dano Então tem pessoas Viciadas na internet Na pornografia Pessoas na internet Fora a internet Viciadas Em drogas Lícitas Em jogos Então infelizmente A pornografia É o feminino Não sai da live Tanto é que tem pessoas Que ela fica horas Na frente do computador Vendo a pornografia E ele não vai trabalhar Horação moça É sete minutos E tá bom Tem resultado Mas você não acha Você não acha Que nós seres humanos Nós seres humanos A gente precisa ter uma fuga A gente não pode viver É a fé Caretão Caretão Não A gente não pode viver A vida inteira Com esse equilíbrio Tanto é que Porque é que o mundo É insuportável Porque se você tiver Esse equilíbrio A não ser que você reze Não sei Muito É isso que você tá falando Mas você também pode Se viciar em religião Exato É o que ele tá propondo É difícil esse equilíbrio Não, não é difícil Quando você Lógico que é difícil Quando você tem Pô, Rabir É difícil Chega com nós Duas da manhã É difícil Se você tiver alguém Mas se você tiver alguém Lhe guiando E lhe dirigindo Esse mesmo Deus Que te guia Que te dirige É o que vai te dar Força, coragem Ousadia E intrepidez Pra vencer as lutas Os problemas E que nas horas difíceis Porque você vai enfrentar Horas difíceis Você vai enfrentar Dias difíceis Notícias difíceis E que você Apegado à fé Sem ser fanático Você consegue Equilibrar tudo isso Você consegue Ser guiado Por tudo isso E colocar a sua vida Num trilho Sem precisar recorrer A uma substância Tá vendo, Amanda? Viu, Amanda? Muito bem Deixa eu te falar O papo está muito bom Mas eu sou obrigado Agora a fazer um break 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 Afinal de contas Break 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 O bispo Eu vou passar aqui pra vocês O Instagram Do bispo Se você quiser Entrar em contato Com ele Diretamente Certo? É o seguinte É BP B de bola P de pato Formigoni Com o hino final BP Formigoni É o Instagram dele E o canal do YouTube Pra você assistir lá É Vício tem cura Oficial Se você tiver pergunta Pode mandar aqui no Arroba Programa Pânico A gente passa Mas tem aqueles vídeos Que dá medo Que tira o diabo Que a gente fica Com a sensação estranha Exorcismo? É De todos os tipos Aí você escolhe Tá E tem algum ritual assim Durante a saída Do espírito ruim Da droga Se eu levar lá Tipo uma pessoa viciada Do meu convívio Vai ter uma Ela abraçou Ivanda Abraçou Ivanda Aí não tem jeito Aí não tem mais jeito Aí não tem jeito Foi inconsciente Não quer dizer Não quer dizer Que ele tem que manifestar Com o espírito De vício Pra ser livre Não quer dizer Que ele tem que passar mal Com o espírito Pra ele ser livre Não é só a pessoa Que passa mal Algumas pessoas Manifestam com o espírito Mas então Agora de verdade Enquanto Amanda Eu acho que é uma doença É uma doença familiar Por exemplo Se tem uma pessoa Ele Ele tem um irmão gêmeo lá Deve ter mexido Com a família inteira dele Com a namorada dele Etc É uma coisa Muito mais Muito mais complexa Do que falar Que é interno Eu acho Desculpa Tem um espírito Hereditário também Muito bem Porque tipo México Todo mundo Você convive Seu trabalho Calma O papo está muito bom Já é um papo Filosófico aqui Com o Bispo Formigoni A gente volta daqui a pouquinho Aqui na programação Da Jovem Pan Já já Recorrer Muito bem Meus queridos Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Agora Estava acompanhando um papo Aqui com o Rabino Zuckerman Eu estava Leia O Bispo Formigoni E eles estavam discutindo A Torá Eles estavam discutindo A Torá Que vem na mesma linha De raciocínio Em relação a droga Porque a gente tem que Suprir alguma carência Está faltando alguma coisa No judaísmo Fala que a depressão É ligada com a preguiça Onde você não quer se levantar E eu uma vez Perguntei para o Rabino Rabino você tem depressão Ele falou não Porque eu sirvo a Deus E quando você é um estudioso Deus no comando Meu amigo Deus no comando Ele vai suprir Toda a sua relação Do vazio Mas o difícil É Deus está no comando É então É por isso que você tem Deve se aceitar Abrir seu coração Para a espiritualidade Eu acho que essa é a base E abrir mão de muita coisa Muita Para Deus estar no comando É Não é a vaidade Aí que está São os valores A luxúria O que é que tem que abrir mão As suas viagens Não Minha viagem Porque se Se você pegar Se você pegar os pecados Pega a lista de pecados Tá A lista de pecados inverteu Hoje em dia é virtude É verdade Hoje em dia é virtude Masterchef É a gula Exato Fazer um jantar maravilhoso A gourmetização Gourmetização do ser humano É a gula É Para pegar daí Começa daí Começa daí A Sei lá A Não cobiçar a mulher do próximo Não 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 Mas é os pecados Pega aí os pecados É Está entre esses pecados Honrar o pai e a mãe Isso é os 10 mandamentos São 7 pecados Quais são os pecados A gula A vaidade Você dá uma bem gostosinha Marina Mântega Peladinha Luxúria E se você for para a luxúria Você não volta mais Volta mais A luxúria não tem volta Marina Mântega Não Então isso é que é difícil Por isso é que é difícil ser um bispo É difícil ser um rabino É É Vai ser E se você quiser mesmo se livrar disso aí Você tem que seguir a bagaça Tem que ir lá A regra é clara Manual de instruções É difícil né bispo É o que você fala às vezes Você não pode pegar como um menu degustação Você não pode falar Eu gosto disso Você olha para o menu e fala assim Bom é isso eu faço Isso eu vou fazer Você tem que seguir a regra É Quando você fala é difícil Dá meio entender Como se fosse um padre Tendo que se abster De muitas coisas Para seguir aquela denominação Aquela religião Mas quando você Realmente conhece a Deus E sabe quem é Deus Você tem prazer No que você faz Então você tem prazer Em agradar a Deus E andar de acordo com a vontade dele E isso não é um peso Isso acaba não sendo Um fardo que você tem que carregar Eu sei bispo Mas a gente rouba A gente pega os 10 mandamentos Afanada Só usa Que nem um cardápio no restaurante Fala esse eu pego Esse eu não quero É o combo da neve Ela tira um texto isolado Sem contexto E com um pretexto Para as suas vontades O único que eu sigo É não matarás o resto Meu amigo Bíblia é seletiva Por isso que tem o bispo Porque tem na Torá A Torá oral E a Torá escrita Não basta ler Porque quando você lê Você interpreta o texto Da sua forma Mas você precisa ouvir Alguém pra te guiar Não é isso? E Deus fala Através dessas pregações Que vem Onde ele vai usar alguém Pra poder chegar Até aqueles que estão ouvindo O bispo Amém Eu acompanho muito Um pastor Chamado Cláudio Duarte Você conhece ele? Eu já ouvi Fala de casal Já ouvi alguns vídeos dele Você acha ele moderno? Pra... É que no estilo dele E na fé que ele aprendeu a ter E tem É a maneira dele expor O que está escrito na Bíblia Mais brincalhão Mais isso Mais aquilo Mas ele vai lá na Bíblia E tem algum fundamento Verdade! É Aí ele da maneira dele Você está casado Isso é um inferno na sua vida Ele fala umas coisas assim Ele cativa É Ele tem essa Essa Ele cativa Não o cara é humorista Eu acho que é o primeiro É um pastor humorista É impressionante Eu estou vendo aqui Eu tenho um bate-papo ao vivo aqui A gente está transmitindo agora Pelo Youtube Aliás um abraço pra vocês do Youtube Só xinga a gente Mas hoje Mas hoje bispo Não sei se pela sua presença Esse seu trabalho é no Brasil inteiro No Brasil e no mundo todo No Brasil inteiro aqui As pessoas estão divulgando aqui É Onde tem o Que você pode Tratamento da cura do vício Exatamente Você pode dar uma passada lá Não é? Pode ir lá Sim, mas em todo lugar no Brasil Onde nós temos catedrais Nós temos o mesmo tratamento Que é feito aqui em São Paulo É feito também nesses lugares Nessas catedrais Com pastores que foram viciados Que passaram pelo que ela está passando Se eu for fazer um dia É que meus vícios eu não posso falar aqui Para você É melhor não Isso é terrível Eu vou deixar Mas suas virtudes são melhores Mas se um dia eu for fazer Suas virtudes são maiores Se um dia eu for fazer esse tratamento Eu quero fazer com você Que bom Porque é Ó Esse bispo aqui ó É U2 200 mil pessoas no Sambódromo 150 mil Sambódromo em São Paulo São Paulo 150 mil em São Paulo 200 mil no Rio de Janeiro Isso é o que? Isso é o O tratamento O tratamento Que nós fizemos No Rio de Janeiro 200 mil Aqui 150 mil Ceará 50 mil E assim Onde eu fui no Brasil As pessoas que sofrem com vício Já que você não tem Porque uma coisa é você sofrer E não ter alternativa Você sofre com vício E não sabe onde encontrar Porque todo mundo diz que não tem cura E outra coisa é você sofrer Sabendo que tem a cura E você não vai em busca dela E quando você apresenta E quando você apresenta fatos Você não quer ver o seu filho morrer aos poucos Em doses homeopáticas A conta gotas E você não poder ajudá-lo Você quer ajudar Você quer tirar Então você descobre Tem um tratamento que funciona Independente se é a igreja universal ou não Eu quero que funcione na minha casa Eu quero que funcione na minha vida Então as pessoas vão em busca Dessa cura Por isso que onde a gente chegou Na França 5 mil Nos outros países que fomos A África e etc Agora me fala uma coisa O bispo Sempre é a família que leva Ou que nem do Foi a mãe de uma amiga Foi a mãe de uma amiga A pessoa vai por ela mesmo? Também tem Também vai Mas é mais difícil né Hoje nós temos um público assim 50% é o viciado que vai Quando ele descobre que existe solução Porque ele já não aguenta mais Sofrer e ver a família sofrer O viciado ele dobra o joelho hoje Ele chora pra família Ele pede perdão Ele jura Nunca mais eu vou fazer isso É isso mesmo No outro dia ele faz tudo de novo Mas quando ele jurou ontem E chorou Ele tava falando a verdade Mas por que ele faz tudo de novo? Porque a vontade é maior do que ele O desejo é maior do que ele Isso que você fala que é o espírito Que é o espírito do vício Que fica E que eles chamam de abstinência Ele tá em abstinência Daqueles 5 minutos Daquele estalo Ele fica desesperado Por mais uma pedra Por mais um pino Ô bispo Mas me fala uma coisa Você acha que tem alguns lugares propícios Que as pessoas podem Tipo Ter esse espírito Esse encosto Tipo Watch After Rave Boobé Olha eu o capeta em pessoa DJ capeta Eu já vi pessoa fumando maconha no parque Por exemplo Eu já vi pessoa fumando Mas não tem lugar Hoje Aqui na rádio você De repente tem Aqui na rádio Que vai ali no banheiro Que vai ali no banheiro E tá cheirando Aqui é na escada É na escada Na escada Eu sei Um lugar assim Ah Eu tenho que estar em tal lugar Pra usar drogas Hoje a pessoa usa drogas Dentro do carro Dirigindo Andando pela Paulista Que eu já vi Ô bispo É muito comum Tipo assim Que eu já vi Pera aí Também O que a gente não pode também É exagerar Porque o que a gente tá falando aqui É o cara viciado E não estamos falando só em droga Em maconha É aquilo que tá fazendo mal Pra pessoa Toda ação repetitiva Que provoca um dano Tá ali prejudicando Tomar um vinho Uma caipora Depois de ver Até gasolina Não é também Pro cara ficar caretão Não existe isso Não é isso que a gente tá falando Tem vinho na igreja Você vai jantar com a sua família Vinho é alimento Você vai jantar com a sua família E você toma lá a sua taça de vinho Você não se embriaga É diferente Até porque o fígado avisa Aquilo ali não pode lhe dominar Assim como você come Um prato de comida Vamos colocar assim E você toma lá a sua taça de vinho Qual o problema? Tomar uma taça é uma coisa Tomar três garrafas é outra Aí você Fala Felipe É tipo é muito comum assim Não sei se eu vou saber explicar Mas assim Do espírito Desse espírito Acompanhar a família Tipo como se fosse uma herança Ele vai se ramificando Sim Existem casos o seguinte O avô morreu No vício do álcool E depois que ele morreu O filho dele Passou a ter o mesmo vício Os mesmos sintomas E depois isso passou Para outro filho Vem de geração em geração É um espírito Que vai saindo E vai destruindo Mas isso não é genética? É espírito É um espírito Que vai passando De geração em geração Tem casos que Na mesma família Cinco, seis Morreram De câncer Por exemplo É um espírito Do câncer Da doença Que está ali E está passando de geração em geração Até que alguém interrompa isso Tem casos Na família Que cinco ou seis Passando de geração em geração Morreram com uma outra doença incurável Ou sofriam com depressão Ou nunca foram Tem casos que as mulheres da família Nunca foram felizes no amor Todas elas casos E se separam Que é uma maldição também Marina Mântega Hereditária Maldição Espírito da riqueza Mas isso é um espírito? Escolher a pessoa errada? Só o solteiro Não é escolher a pessoa errada É porque quando Deus não está Te guiando e te dirigindo Você de alguma maneira Vai querer suprir também Essa necessidade sentimental E você só vai encontrar balaio de gato Só vai encontrar problema Porque você não vai Olha a bola Olha a bola Eu identifiquei É, bola Olha a balaio de gato Isso não consegue se realizar em nada A balaio Não é assim não Bola parece aqueles fios Sabe quando o cara da telefonia Da telefonia puxa assim Aquele nó Né, bola? Puta, vida Porque a coisa com ela Um espírito pode agir no sentimental E ele pode agir no vício Você já sabe? Ah, muita coisa Você está de óculos Sabe que você tomou cebion? Você sabe que o problema De muitas igrejas evangélicas é esse A pessoa diz Olha, Deus está me revelando Que você tem isso e tem aquilo Mas engraçado Essas mesmas pessoas Que revelam o que você tem Não conseguem revelar a solução Da vida delas Sim, sim E se olhar para a vida delas Estão gemendo Estão sofrendo Então o que eu tenho? Eu não sei Azar Eu tenho saúde Eu não posso Você acha que ele é um vidente Eu não posso Não, às vezes ele olha para mim E ele fala Ela tem tal problema Energia pesada Negativa Aquela coisa toda Você tem que Onde você A energia pesada é o que? É um espírito É um espírito? É um espírito O espírito que está Junto com aquela substância Vai lhe acompanhar Aí você Sempre teve uma saúde de ferro Você dorme com a saúde de ferro Acorda doente Ninguém descobre Ninguém acha Você está falando da pemba de umbanda? Você começa a perder Começa São maneiras do espírito Entrar e agir Através de uma maldição Até porque tem muito pai de santo Quando vai fazer Buri ou ebó Ele quer aquela cabeça Daquele filho de santo Para ele que é muito rico Mas por que quer a cabeça? Ele acaba ficando Para ter aquele filho de santo Que tem dinheiro Que vai gerar dinheiro Para o terreiro dele E ele acaba fazendo tudo errado Revelando o santo errado Mas é um picareta Tem muito E deixa a pessoa Completamente louca da cabeça Eu vi gente melhorar E vi gente piorar O que que fazer A cabeça Chama fazer a cabeça Porque é para dominar a cabeça Agora me apresenta Depois o pai de santo A mãe de santo Não quero criticar A religião de ninguém Porque você vai Na casa dos encostos Dos espíritos E você obedece tudo Você faz lá A cabeça Os preceitos Você faz lá Entrega a sua alma E etc Mas o pai de santo A mãe de santo Sofre com depressão Sofre nisso Naquilo Ou no sentimental Ou no espiritual Tem uma vida Fadada ao fracasso Mas como que eu vou fazer Ou seguir uma coisa Que ele que está me dizendo Está sofrendo mais do que eu Eu não posso Porque eu procuro Evandro Usar a minha cabeça Se for para eu crer Na bíblia E o que está escrito Ficar só no papel Eu rasgo a bíblia Se for para eu acreditar No que está escrito ali E o que está escrito Ficar só no papel Não se cumprir na minha vida Então eu não vou acreditar Eu não cheguei Eu não cheguei Você teve algum momento De fraqueza Bíblia na sua vida Nunca Eu nunca tive vontade Desejo Saudade Da droga Sonhei com a droga Tem ódio da droga E trabalho com as drogas Todo dia E pego na droga E faço teste com as pessoas Eu não tenho desejo Ah, mas para você O sentido da sua vida Virou tirar os caras da droga É muito maior Do que uma droga Você achou a pega O duro é achar a pega Mas também, Emílio Tem casos Por exemplo, a pessoa Eles usam muito aquela Memória retrógrada E etc Que a pessoa Ela foi para a clínica Segurou a vontade Para não usar droga Mas se ela sentar Se ela passar pelo mesmo caminho Que ela usava a droga Ou no mesmo ambiente Ela vai lembrar E vai voltar a usar droga Ah, sim Mas quando você se livra do espírito Então é um problema Então lugares de risco Então, por exemplo Eu não cheguei na igreja universal Bispo Eu cheguei viciado Eu cheguei com a vida destroçada E o que eu ouvia Ao contrário Que criticava Que falava E etc Para mim lá Mudou Eu comia com a boca dos outros Eu pensava com a cabeça dos outros Eu falava também O que os outros falavam Mas ali mudou a minha história Mudou a minha vida Hoje Hoje eu tenho uma vida completa Quando eu falo de Casamento De família De saúde De espiritual Sentimental Financeiro De tudo O que está escrito Se cumpriu Se concretizou Então eu só posso passar para você O que aconteceu comigo Eles falam isso De escrever no livro da vida É uma expressão que eles usam No kardecismo Escrever no livro da vida O kardecismo Eles falam muito sobre isso Então Mas o que O nosso papo já está muito Já nos alongando Uma das coisas Uma das coisas que eu acho Interessante Assim Na igreja evangélica Que é o que fala Da prosperidade E eu acho que A palavra prosperidade Ela tem um significado Que é Não é o dinheiro Não é o O que é a prosperidade? Prosperidade Quando nós falamos de prosperidade É em tudo Em todos os âmbitos Porque o que adianta Você ter o bolso Cheio de dinheiro A sua conta bancária É recheada Você Com esse dinheiro Você compra Uma cama maravilhosa Mas você não consegue Comprar o sono Você não tem sono Você tem insônia Você Com dinheiro Você compra Uma casa maravilhosa Mas você não tem uma família Então a prosperidade É você ter dinheiro Ter uma vida Financeira De qualidade Para você Comprar o que quiser Pagar o que quiser Ter o que quiser Mas é você ter a saúde Ter a família Completa Ter a família feliz Viver em harmonia Que hoje infelizmente As pessoas Da porta de casa Para fora São chamadas de senhor Doutor Doutora Mas da porta de casa Para dentro Nem a família respeita Nem o filho Respeita mais Porque o lugar Que era para ter paz Que era para ter união Que era para ter felicidade É desse lugar Que brotam os piores tormentos É pai contra filho Filho contra pai E ainda é tão grande Estou na família Viu Que é uma instituição Que me parece hoje Nas grandes Né Dos grandes Fãzinhos Né Que a família É um desuso Eu não acredito nisso Eu acredito na família Deus é família Olha Acabou Acabou Família Não tem conversa Eu não negocio Família É o maior patrimônio Do ser humano Você acha que Uma única pessoa Da família Consegue salvar A família toda Consegue Uma única pessoa Consegue Mesmo a família Sendo totalmente Desentuada Tá escrito Crede no Senhor Vosso Deus E a família Nardone E será salva Oi Família Cravinhos Família Cravinhos Família Histórico Pode mudar Eu e minha casa Será que viremos Todo mundo pode mudar Todo mundo pode mudar O bispo Foi muito legal Nosso papo Pra mim foi um prazer Foi um prazer A gente queria trazer aqui O bispo Já veio o Rabino Já veio aqui o Todos os religiões Bem representados Falta um pai de santo Falta um pajé Exatamente E só E aqui o bispo Top Da igreja universal E é o bispo bonito Que faz Por favor Não para É o senhor bonito Olha que ele vai te curar Também É o senhor bonito Bispo crossfit Para que tava bom Tava demorando É Ó é o seguinte A gente convida todo mundo Se você quiser passar lá Nesse trabalho dele Fica o convite aqui Pra você que quer conhecer O livro Tem um chamado A última pedra Já vendeu 2 milhões e meio De exemplares Já vendido no mundo inteiro Várias Foi Traduzido Traduzido E ele já Esse trabalho aí Alcançou a marca Em mais de 40 países 3 milhões de pessoas Então você tem a oportunidade Também de conhecer O trabalho do bispo Formigoni O instagram dele é BP B de bola P de pato Formigoni Com I E você entra lá no instagram Tem aqui outro livro também A mente de um viciado Bispo Muito obrigado Valeu Valeu Eu que agradeço É alegria É o seguinte Domingo Às 3 da tarde Ele tá Na avenida João Dias Em Santo Amaro 1800 Santo Amaro É isso? 1800 Santo Amaro Domingo Às 15 horas Você vai lá E bata um papo Com o bispo Formigoni Fala que você é do pânico E ele vai Dá um soco na cara Já pra você Ah legal Pra mim é um prazer Presentinho Pra mim é um prazer E é claro que Quando você diz o endereço As pessoas elas Devem buscar Independente de religião Que ninguém chama Pra mudar de religião Eu não chamo Pra mudar de religião Eu quebrei a perna Jogando bola E quando eu quebrei a perna Jogando bola Eu queria Imediatamente Que a dor passasse Não vai interessar O tamanho do médico A cor do médico Pra mim não vai interessar Qual é o lugar Eu quero resolver o problema Eu quero tirar a minha dor Então as pessoas Independente de religião Independente de religião Indo Se ela for E não vê na hora O espírito do vício saindo Ou pessoa sentindo nojo Então como a Bíblia na hora Tá bom Tá bom Obrigado Formigoni É isso aí Foi um prazer Muito obrigado Foi um prazer Valeu mesmo Muito bem queridos Eu vou me pirulitar Até amanhã Muito bem Carioca tem um recado Carioca tem um recado Aquele meu recado bacana Opa aí sim Não é verdade? Sempre Vou dizer pra rapaziada Dizer hello Para o Moto C Plus O novo smartphone da Motorola Traz tudo o que você sempre quis Sem custar muito por isso Você duvida? Então escute aí Tem uma super bateria De 4000 mAh Para mais do que um dia de uso Carregamento rápido E uma tela Maravilhosa HD de 5 polegadas Sem contar com um poderoso Processador quad core A câmera também arrebenta Com ela você pode tirar selfie Com flash e modo beauty Então acesse aí Motorola.com.br E conheça o Moto C Plus O smartphone Para o que der e vier Hello Moto Vamos embora Amanhã ao meio dia Estaremos de volta Aqui na programação da Jovem Pan Tchau Terminou 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 Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou 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 mesmo